É meu parceiro, não vai deixar a peteca cair nunca! Vamos que vamos, comando a madrugada, Rádio Urapuru de Passo Fundo e a notícia relacionada a esse artista aí que você acabou de ouvir, né, o Seu Jorge, é essa aqui, ó, artistas cancelam shows por causa da paralisação dos caminhoneiros. Informação Anitta, Daniel, Seu Jorge, Maria Rita, foram alguns dos artistas que precisaram cancelar ou adiar shows, né, que fariam neste final de semana por conta da greve dos caminhoneiros. A mobilização começou na terça-feira, dia 22, e é contra a disparada no preço do diesel, né, que faz parte da política de preços da Petrobras em vigor desde julho do ano passado. Na tarde de sábado, né, Anitta divulgou um comunicado em seus perfis oficiais na rede social anunciando que o show programado para hoje, né, em Belém foi cancelado. Anitta cancela show em Belém por dificuldade de transporte, né, em meio à greve dos caminhoneiros. Tá aí, né? Também em seu Instagram, o Daniel, né, o cantor Daniel explicou que as apresentações que faria na sexta-feira passada e ontem foram também adiadas. Quem mais por aqui? Vamos ver. Maria Rita comunicou seus fãs pelo Twitter sobre o cancelamento do show que faria em Vila Velha. Também o show do Seu Jorge, esse aí que você acabou de ouvir, marcado para acontecer na sexta-feira, também foi adiado. Data alterada para o dia 9 de junho. Vamos ver se tem mais alguém aqui. A dupla sertaneja Conrado e Alexandro, que se apresentaria em Canoinha, Santa Catarina, também teve a data de seu show alterada. E para finalizar aqui, a cantora Wanderleia também cancelou a apresentação que faria com seu musical 60, Década de Arromba, que seria apresentado em Vila Velha, Espírito Santo, né, sexta-feira e também domingo. É isso aí, meu amigo. Tá aí alguns exemplos, então, de artistas que cancelaram seus shows, né, agendados para esse final de semana, cancelados devido à greve dos caminhoneiros. Daqui a pouco mais informações sobre esse assunto.